Eita, o diretor da ANS depois hoje e nós... Olha, mais um pouco dos descalabros do país, vai. A CPI da Covid ouviu hoje o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, e ele disse que a ANS foi surpreendida pelas denúncias sobre a Prevent Senior. Ele anunciou também uma investigação rigorosa envolvendo a operadora de saúde e disse que será feita uma direção técnica, ou seja, a ANS vai enviar um diretor técnico da agência para observar diariamente o que acontece na empresa. O objetivo, segundo ele, é não tirar a Prevent Senior do mercado, mas garantir um bom serviço a seus clientes. Tá, vamos para a seguinte, Bob, e aí eu comento no bloco. O diretor da ANS, Reinaldo, também foi indagado sobre o fato de que a Prevent retirava da ficha de seus pacientes a informação de que tinham Covid após duas ou três semanas internados. E o Rebelo Filho admitiu que isso é gravíssimo e que estão sendo feitas apurações agora. E ele afirmou, Reinaldo, que ficou sabendo disso pela CPI. O senador Otto Alencar não ficou convencido com essa resposta dele. Diz que as denúncias contra a Prevent começaram logo nas primeiras semanas de pandemia e que não é possível que a agência tenha ficado sabendo disso só agora e pela CPI. Olha, é que não era exatamente a atribuição da Agência Nacional de Saúde Suplementar esse tipo de coisa. Aliás, eu acho que uma das questões que nós precisamos tratar aí é saber qual é a atribuição da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É claro que há dificuldades também para a ANS. Veja só, se o Conselho Federal de Medicina, Bob Furuia, endossa o tratamento com cloroquina, ou pelo menos não veta, faz parte da liberdade do médico. Agência Nacional de Saúde Suplementar, com o Ministério da Saúde, tendo publicado uma espécie de protocolo. Tendo criado até um aplicativo, o Tratcov, para o uso desses medicamentos. Então, cria-se uma dificuldade para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sem dúvida. Agora, eu acho que chegou a hora de estabelecer claramente quais são os limites da ANS, quais são as suas atribuições em relação aos planos de saúde. E sim, folga o que tenha sido indicado um diretor técnico para acompanhar o que se faz da Preventicênio. Não, ninguém quer o fechamento da Preventicênio. Mas aquilo precisa passar a funcionar com decência. E o Rápi Vida, o que mais? Um vídeo gravado em julho do ano passado reforça as suspeitas de que o governo federal e as operadoras de saúde investigadas pela CPI atuaram em parceria para propagar o Kit Covid, os remédios ineficazes contra a doença. A gravação trazida hoje pelo jornal O Globo mostra um evento virtual com a participação da secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina e o superintendente nacional da AP Vida, o médico cirurgião Anderson Nascimento. Àquela altura, a Organização Mundial da Saúde já havia determinado a suspensão de dois estudos sobre a hidroxicloroquina e já havia afirmado que o remédio não servia para tratar a Covid-19. Mesmo assim, a capitã cloroquina e o executivo da AP Vida defenderam o medicamento. Anderson Nascimento chega a dizer que a rede já tinha distribuído mais de 25 mil kits. Mayra Pinheiro elogiou esse exemplo da operadora e disse ter orgulho de fazer parte desse time. Anderson Nascimento já havia trabalhado na Prevent Senior antes de ser contratado pela AP Vida. Bom, gente, olha, aqui se faça as investigações, agora, não vou citar esse ou aquele em particular, que é o lugar de muita gente, a cadeia, e eu espero que ela venha, porque a essa altura nós não estamos falando de coisas meramente culposas. Os dados já eram públicos. O Renan incluiu um monte de gente aí entre os investigados. Vai lá. Isso, vamos lá. Quatro nomes, Reinaldo, incluídos na lista de investigados da CPI. Otávio Facuri, empresário bolsonarista. Alando Santos, blogueiro bolsonarista, investigado nos inquéritos do Supremo, a gente falou dele agora. O Marcos Tolentino, que é dono da Rede Brasil de Televisão e apontado como sócio oculto daquele Fibbank. E também Danilo Trento, que é executivo da Precisa Medicamentos. Segundo o Renan Calheiros, a lista de investigados já soma no total 36 pessoas. O senador deve propor ao MP o indiciamento de vários deles. E deve estar também nesses 36, Bob Furuia, o Mauro Ribeiro, que também passou a condição de investigado, o presidente do Conselho Federal de Medicina, cuja atuação eu considero escandalosa sob qualquer critério que você queira. VTC Log, rapidinho. O site Metrópolis revelou hoje que a empresa VTC Log, que está sendo investigada pela CPI, possui uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Olha só. Olha, que bonito. Mais uma. Eba, que bonito, gente. Quem disse que offshore é para esconder grana? Não. É legal. É legal. Agora aqui ficou chato. Ficou chato para eles. Por que ficou chato? Vai, continue. Como você já disse aqui, Reinaldo, não tem nada de errado o empresário ter uma offshore desde que ele faça tudo dentro da lei e comunique o governo, coisa e tal. O problema desse caso da VTC, que foi trazido pelo senador Randolfe Rodrigues, é que o sócio da empresa mentiu ontem a CPI. Raimundo Nonato disse que não tinha nenhuma offshore. Randolfe quer que ele e outros executivos da VTC entrem para a lista de investigados da comissão. Mas tem. Não, não. Eu avisei o governo, mas mentiu para a CPI? Mentiu para a CPI por quê? É. Tá.